Minha história com o Choice é bem curiosa porque eu acho que eu entrei no Choice já pelo interesse de estar nessa rede. Eu já tinha alguns amigos que faziam parte do Choice e eu via o nível dos meus amigos que estavam lá, que eram pessoas sensacionais. E eu, cara, se essas pessoas estão lá, quer dizer que tem muita gente boa. E depois que eu entrei no Choice, assim, meu crescimento foi exponencial. Eu aprendi desde facilitação, fiquei melhor para falar em público, quanto me relacionar melhor com as pessoas. E encontrei um propósito de vida. Então, eu sempre estudei em escola pública a minha vida inteira, de escala municipal, estadual, federal. E quando eu sempre sonhei em empreender, eu sempre tive essa angústia de que eu queria empreender para resolver os problemas que eu passei lá no meu crescimento educacional. E eu já estava empreendendo e o Choice me trouxe muito desse insight de como eu posso empreender de uma maneira com propósito e tudo mais. Então, hoje, se eu tenho um projeto de uma empresa com cunho social e que pode um dia causar um impacto na sociedade, é porque o Choice lá atrás me mostrou que isso era possível e, no longo do tempo, foi me dando ferramenta para isso. Ferramenta tanto de metodologia quanto de pessoas que ele foi colocando na minha vida, que hoje são grandes amigos. Ferramenta tanto de metodologia quanto de pessoas que ele foi colocado na minha vida, que hoje são grandes.